O que é isso? O rapaz tá jogando sozinho Deixa o Bob jogar também, Fagar Vamos ter aniversário mais tarde Vou ficar aqui pro seu aniversário Olha pro jogo, Bob Deixa o Bob jogar também, Fagar Vai O Bob joga péssimo, viu gente Ele não se move Ele não se move, ele não faz O sacrifício nenhum Foi, boa Pronto, mas ele não vai pra frente e pra trás E o jogo é Bob, o jogo é pro cara ir pra trás e pra frente É exercício, entendeu meu amor? Não só pra ficar paradinho no meio não Não, tá péssimo, tá plantado aí Interessante como o Bob não se movimenta no jogo E é um jogo A bola caiu no chão E é um jogo de movimento E eu odeio jogar contra ele Ainda critico outro jogador Ele não sai desse lugarzinho Voltou o jogo, pronto Bateu, deu uma sacada Olha, ele foi pra trás Jogou, jogou bem Fora Jogou f*** Tá aí um cara que eu sinto saudades a vocês, sabia? Amo sua vida Oxe, também, gente O Fred é meu amigo Amigo e irmão mesmo há muitos anos, viu? Muitos anos Tem uns quatro anos que a gente se conhece lá? Tem, né? Faz tanto tempo que nem filma, né? É Não, mas a gente Sabe aqueles amigos Que eu tava dizendo pra ele Cara, você é aquele amigo que a gente sente saudade de ver Tá junto Da energia tão boa que ele tem Mas é bom quando a gente encontra alguém Que a gente renova a energia Renova a água Não, eu renova aqui e perco aqui, ó É na mesma medida Tá péssimo, viu? Tá péssimo, viu, Bob? Voltei, viu, querido? Vamos animar Energia pra cima Olha o crópede Tá de crópede? Eita, jogou na rede Ele não tem emocional nenhum Ele tem que ser Ele não tem emocional nenhum? Pode jogar Vamos, Bob No seu tempo Você consegue Olha o crópede subindo Boa Foi Pra fora Foi um pontinho Fez um saque Me orgulho que eu voltei Me orgulho E isso Desmunhei com o crópede subindo Boa Na rede Péssimo Comigo ele não joga Uma tentativa É seu aniversário Bota pra quebrar E só o crópede Sai fora, não foi? É melhor você sair, meu amor Senta aqui Vamos conversar A gente também tem que entender Quando a gente não nasce pra jogar o negócio Entendeu? A pessoa tem que ser cima Qual Não tem emocional pra jogar Eita, é outro péssimo Jamanta, viu? É outro Eita, fagaça entrega Ah Gente, que time ruim de vocês Deus me livre, viu? Dá nem vontade de jogar Eu vou jogar com vocês, não Nem contra Só ganha fácil assim Deus me livre Emoção, energia Doutor, saia, doutor Tá perdendo tempo aí, brother Vem tomar um milkshake Eu, hein? Parece que já morreu Olha, agora foi É o time lesma Boa Boa, Bob Agora pegou no tranco Boa 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 pra eles, né? Como é que vai a vida? Cadê a Catarina? Já casaram? Já A Catarina tá em casa Nesse exato momento Vocês tão pra casar Não tão? Algum momento você casa, né? Com o Vocês vão casar Não vão? Já tão noivos, né? Coisa boa Ele preencheu Ele fez bem, né? É verdade Isso, camisolo Boa Agora foi com tudo Isso, Bob Correndo Boa Boa Ó, que loucura Bob tem muita energia Mas tá desligada Eu tô amando Nunca mais tenho aviso A figura Fagar você e nada É a mesma coisa, viu? Ó, pare Bob tá sem energia Bob, tá matando o jogo Tá sem energia Tá sem amor Tá sem convicção Que loucura Oxe Vamos lá Suba o cropped Eu já pedi um milkshake Vou fazer nada Vim só pra rir mesmo Eu nem saio de casa Eu nem sou pessoa péssima Filma qual coisa boa, Bob? Porque a única coisa boa É você dar um pulo No mesmo lugar Não sai de cena Ei Observe em Bob, viu? Olha, a bola veio Pronto, olha Ó, é uma dança Ó, a dança do acasalamento Eita Olha que loucura Olha o cropped Subindo, Bob Ele se empolgou Infernizei tanto Que ele se empolgou Olha Fez pousando Ele fez um ponto Fica assim achando Eita Com a mão só Fagar em nada É a mesma coisa Ó, o doutor jogou com tudo Boa Foi no trampo Boa Bob jogou Subiu o cropped Jogou novamente Caramba Olha, foi ponto deles Bora, Bob Bora, Bob Tô aqui na energia Saca, saca Deixa tu besteira Vamos com a energia Esse aniversário Pelo amor de Deus Isso Boa Eu tirava ele numa E a energia Boa Boa Eita Eita Mas ele não desiste Ele tá aqui todos os dias Ai, embora passou Ele não se moveu Também é uma carreira Só o jogo todo, viu Já tô aqui A meia hora Eu não vi o Bob Fazer um ponto Vocês acreditam? Ó, jogou pra fora Meu amor Você quer vir sentar? Agora vai Energia positiva Ó Agora vai, agora vai, agora vai Boa Ó Foi Boa Jogo Eita Foi você não, menino Foi a árvore Tô aqui torcendo por você, Bobão Boa Quando você quer, você faz Olha aí, que loucura Olha que loucura Boa Agora foi Boa, Bob Pula, Bob Pula, Bob Boa Boa Afagar Afagar e nada é a mesma coisa Pula, Bob Pula Eita Doei em mim Deu no pivo Vocês tão com a roupa falgada, né? Afagar e nada é a mesma coisa Bora, bora Boa Ah Fraquíssimo Vou jogar pra arrebentar É a cabeça dele, Bob Ah, que loucura de Bob Que loucura Vamos, homem da camisola Bota pra quebrar Esqueça tudo Só joga Bob, sua vez faz Checkmate, viu? Tchau, tchau 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 Obrigado.